Oi pessoal, fiz dois vídeos falando sobre quadrinhos que me marcaram em 2017. E, lá no final do ano, nós já começamos projetos para o ano seguinte. E vendo algumas promessas das editoras para o próximo ano, eu já fico ansioso com algumas leituras que eu projeto para o ano que vem. Nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre os quadrinhos que, do que eu vi que vai ser lançado ano que vem, que mais me deixam ansioso. Aqueles que eu mais espero. Vamos lá, uma listinha rápida. Primeiro, desafio infinito prometido pela Panini. Cara, eu confesso que a nostalgia fala alto aqui. São os heróis contra o Thanos possuindo a panopla do infinito. Thanos mata metade do universo. Cara, eu li isso em formatinho quando eu estava começando a ler quadrinhos. Deve ter sido um dos quadrinhos que eu mais foliei, que eu mais mexi. Cara, me marcou bastante. E eu quero ver como é que vai ser a leitura 20 anos depois. É uma coisa que eu queria há muito tempo que a Panini relançasse e não vinha. Agora, por causa do filme, vai vir e eu estou bem feliz. Vamos ver as continuações também. A Guerra Finita e a Cruzada Infinita. Mas eu confesso que no desafio infinito é que repousa a minha maior ansiedade. Número 2 é a Carnificina Total, que vai sair, em princípio, parece, na coleção do Homem-Aranha da Salvat. Eu confesso que eu tenho um pouco de medo dessas aqui. Tem gente que fala muito mal dessa história. Eu li em formatinho também quando eu era moleque. Cara, deve ter sido o quadrinho que eu mais reli na minha adolescência. Sempre que eu ia arrumar meus quadrinhos, eu pegava os dois volumes de Carnificina Total em formatinho da Editora Abril e lia de novo. Cara, eu achava aquilo muito divertido. Uma ação desenfreada. Eu tenho um pouco de medo de, nessa reeleitura, achar ruim. Tanto que meu formatinho, meus formatinhos ficam lá na casa dos meus pais e eu nem mexo neles há muito tempo. Mas agora saindo em formato americano, com certeza eu vou ler e não posso deixar que eu fico com um pouquinho de receio, mas estou ansioso também. Número 3 não é uma edição, é uma coleção. É a coleção do Conan da Salvat, que vai sair praticamente toda a Espada Selvagem de Conan, cara. Isso é muito legal. É um material que eu tenho vontade de ver há muito tempo, que eu tinha pouca esperança de ver publicado no Brasil. Vai sair tipo capa dura, uma edição que merece. Meu único receio é a tradução do material. A Salvat vacila de vez em quando com a tradução do super-herói. Conan é mais difícil de traduzir. Espero que eles façam um trabalho legal de tradução, de revisão, porque o trabalho merece e com certeza é um dos maiores lançamentos do ano que vem. O 4 é a continuação de Mágico Vento. O volume 1 de Mágico Vento foi uma das minhas melhores leituras de 2017. E o Manfredi está se tornando um dos meus autores favoritos. Não canso de falar isso aqui. E ver, saber que vão ser lançadas duas novas edições ano que vem me animou bastante. Espero que isso venda e que vá adiante o máximo possível. Está saindo num padrão bonito, numa colorização legal. Então, a continuação de Mágico Vento. O 5 é a continuação da coleção Tex Gold. Tenho lido todos os números. Tenho até resenhado todos os números. E, cara, tem sido muito legal descobrir o universo do Tex. Tem algumas histórias que vão sair na Tex Gold que dizem que são muito boas. Não consigo elencar uma que me dá mais ansiedade. Eu me empolgo com a coleção como um todo. E, indo nessa linha, outra coisa que me anima muito para 2018 é o lançamento de novos títulos da Bonelli pela Mythos Editora, que foi anunciado há pouquíssimo tempo. O Dylan Dogg, o Martin Mister, o Nathan Neve. Cara, eu descobri a Bonelli esse ano. E estou ansiosíssimo para ver títulos que fogem da temática do Faroeste, do Wester. Teve o Fácil Oculta que eu achei muito legal. Mas, assim, ver essas outras coisas, né? Cara, isso aqui é um... posso dizer que, assim, está no top, né? No topo das minhas ansiedades, das minhas expectativas para o próximo ano, né? Outra coisa que me deixa bastante ansioso é a continuação dos títulos europeus da SESI. A SESI lança Valerian, lança Verões Felizes. Eu não sei se tem continuação, acabou de sair o segundo volume. Lança, assim, o Espirro Dê, lança também Black Sad. Cara, tudo isso eu gosto muito, né? Tudo isso eu gosto muito. Então, ver essas coisas continuando, né? Poder ler a totalidade do Black Sad, por exemplo, a totalidade do Valerian, é o que me empolga pra caramba. Outra coisa é Império Secreto, a saga do Capitão América nazista, que, embora uma galera tenha falado mal do final, eu acabo tendo uma boa vontade com esses títulos, né? Sei que as mega-sagas da Marvel, por exemplo, Guerra Civil 2, eu gostei bastante do primeiro volume. No segundo volume, acho que a coisa caiu bastante. Mas o Nick Spencer é um escritor competente e ele tem que trabalhar as coisas nas mensagens do Capitão de maneira muito interessante. Então, eu tenho boas expectativas, apesar das pessoas falarem mal, né? Dou um voto de confiança no Spencer, vamos ver no que vai dar. Esse foi o número 8 da minha oitava expectativa, né? A nona expectativa é a conclusão de face oculta, cara, que eu li esse ano, história do Manfredi também, um cadernadozinho da Panini, e quando eu soube que não tinha perspectiva de lançar a continuação, eu fiquei louco. E na Comic Con Experience a Panini falou que vai lançar os dois volumes, cada um com cinco edições italianas, pra concluir a série ano que vem. Cara, fiquei feliz demais, né? Esse é o número 9. O número 10 é... Eu vou ilustrar com uma edição, mas na verdade eu tô empolgado com o projeto da editora. Que é uma edição chamada Hacking, que é um quadrinho europeu publicado pela Mythos, que é a história de quem morre na Terra renasce num outro planeta. E quanto pior foi essa pessoa na Terra, mais poderosa ela é nesse planeta, só que nesse planeta é como se fosse o fabuloso destino de Benjamin Button, né? A história do Benjamin Button lá, o tempo passa de trás pra frente, né? Ou melhor, né? Do final pro começo, né? Do final pro começo. Cara, promete ser uma história muito legal, mas o projeto da Mythos com o Europeu está bem interessante. Tem outras coisas, o FI da Navalha, tem o que vai sair agora em março, né? A Mythos tá montando um catálogo muito legal. Esse foi o décimo, né? O 11 é o Visão do Tom King, que era pra sair agora em 2017, pra gente anunciar, pelo visto, postergou pra 2018. Espero que saia em 2018, com os materiais mais elogiados da Marvel dos últimos tempos. Número 12, uma história da Vertigo, que é a continuação de Hint and Kind, que, inclusive, tá entre os meus 12 quadrinhos mais marcantes de 2017. Hint and Kind é uma história de distopia misturada com fantasia, né? O mundo... os humanos sofrem uma praga e os seres fantásticos que foram banidos pela humanidade a viver em... Banidos até da memória, né? A viver nas periferias do mundo, voltam e eles lidam com os últimos remanescentes da humanidade. Cara, eu gostei muito do primeiro volume. São só três. Espero que a parede conclua em 2018, né? Então, isso aqui são minhas duas expectativas, né? Mas tem uma extra, né? Que não é tem nem tanto uma expectativa, é um desejo, né? Queria muito que a Panini voltasse a publicar Astro City. Cara, eu sou fã do Buzz, que essa é a principal série do cara. Achei muito ruim essa série ter sido interrompida. Bom, a Panini não anunciou que vai voltar a publicar, né? Isso é uma esperança que, como dizem, é a última que morre. De todo modo, esse é o meu último vídeo do ano. Quero deixar um feliz ano novo pra todos vocês. Valeu muito por acompanhar o canal. O canal começou esse ano e tem sido muito legal fazer isso aqui. Tem sido muito divertido o contato com a galera que curte quadrinhos. Tem sido legal mesmo, assim. Obrigado mesmo que o ano novo traga coisas muito boas pra todos nós, assim, né? Traga muitos quadrinhos legais também. Bom, não posso deixar de pedir, como eu sempre peço ao final de cada vídeo. Se você curtiu, deixa aí o teu like. Se você tá chegando no canal agora, dá uma olhada nos outros vídeos. Se inscreve no canal, isso é importante pra gente. Como eu sempre encerro, abração, até o próximo vídeo e feliz 2018.